O discurso do candidato do PSL, a presidência da república, Jair Bolsonaro, de armar a população para combater a violência e criminalidade foi jogado por terra, desmoralizado com o atentado da última quinta-feira em Juiz de Fora, Cidade Mineira da Zona da Mata. A avaliação foi feita nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro pela candidata do Partido Rede, a presidência da república, Marina Silva. Eu fiquei estarrecida vendo o candidato, depois de ter passado por uma situação dramática, de quase perder sua vida, fazendo um gesto de tiro de dentro de uma UTI. Eu acho que o Brasil inteiro ficou estarrecido com aquela imagem. Marina Silva foi sabatinada nesta terça-feira no Jornal Globo, um dos principais do país, que também vai ouvir ainda esta semana, Ciro Gomes, do PDT, nesta quarta-feira, e o tucano Geraldo Alckmin, na próxima quinta-feira do Rio. Rodrigo Viga.